Pra você ligado na Globo, o som do estádio tá bom, as duas torcidas agitadas, enfrenta o adversário duro, com todo o apoio do torcedor, é portanto um jogo que promete muito. Vai ou não vai, né Rodrigo? Esse é o espírito Kleber, falou em mexer o doce, e o tempero que ele trouxe a motivação ao clube. Bora pra em jogo, pra você ligado a ligado na Globo, Caio Ribeiro, primeira pergunta pra você, o que é mexer o doce? Ele tá tentando dar uma motivada, sair dessa fase irregular, porque potencial pra jogar mais, esse time tem de sobra. Saiu, vai ganhar uma cabeça no lateral. Mais uma bola esticada, fica com espaço, parte pro campo de ataque, faz a bola esticada. Agora cuidado com o contra-ataque, e acabou com a história do ataque. Deion, faz o jogo fluir mais, pra sair aí do campo de defesa pro campo de ataque. Bateu pro gol! Olha pra área. Rodrigo, faz o passe mais longo e foi bom o passe. Vinícius. Usou uma boa filhinha aí, na hora de bater, ele tentou com a direita, tirado o goleiro, não pegou bem. Usou uma habilidade, tocou, boa bola. Olha que boa bola! O gol do Real Madrid! E era um jogo, Ana, que aparentemente não tinha assim muita enrolação. Os dois times objetivamente chegavam ao ataque. Pelos lados, com lances rápidos, individuais. Como eu tava falando na hora do momento do gol, vai lá, Clébil. Perdeu a paciência ali, perdeu a bola e fez a falta. Dá um tapa na bola no goleiro. Cristiano Ronaldo. Bom, bate o combate. Na chance do gol! Gol! De Jong. Bola esticada. Foi boa a bola, hein? Cruzamento pra... Olha o toque de cabeça! É duro dizer que errou, né, Caio? É... É uma bola simples. Super simples de cabecear. Mas tem que fazer, Cléber. Não precisava nem colocar força, nem nível de dificuldade tão alto assim. Você vê como é que é, né, Richarlison? Um atacante fala, tem que perder. Se você tivesse em campo, falasse, ó, Caio, tem que fazer. Ele ia gritar, pô, mas eu tentei. O que você acha que eu quis fazer? E eu ia cobrar ele mesmo, viu? Cruzamento. Toque de cabeça! Vai na base do lançamento. Foi falta. O juiz para e marca. Futebol, Maglubo. Aqui, emoção. Tomou a bola lá atrás e já vai acelerando aqui na frente. Tem até espaço para cruzar. O corte foi feito. Rodrigo. Bota na frente. O senhor gostou da ação do zagueiro. Perdeu a bola. Se manda para o campo de ataque. Tocou a bola para fora, arremessou o lateral. Chega bem de ladrão ali. Tocou a bola para fora, arremessou o lateral. Vai e faz o corte. Balanço. O gingô. Olhou para a área. De Jong. Dá para bater no gol. Ele estava impedindo. É fato. Mas esse lance só faz comprovar, Caio Ribeiro. Que não é folclore, é história. Olha lá. Você viu ele cobrindo a cabeça com a camisa. Não está impedido, não. Matou para o gol. Perigoso. E aí na base do lançamento. Vinícius Júnior. Olha para a área. Tentou e não conseguiu fazer o passe. Ela chega no Lewandowski. Chegou perigosamente. E aí GOOOOOOOL! Viram, dominou e bateu. A chegada foi ótima. O passe era para concluir. Ele errou tudo, né? O movimento dele, o facão, saindo do lado do campo para entrar por dentro é perfeito. Aí ele tinha a opção ou de dar uma chata. Bom cara. Chegou atropelando. Cristiano Ronaldo. Ele bota na frente. Rodrigo! Outra bola lançada. Vai terminar o primeiro tempo. Apita o fim do primeiro tempo. E a bola está em jogo para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Vinícius Júnior. Boa bola. Afasta, joga para longe. Pensa, pensa. Estica a bola. Cristiano Ronaldo. Olha que boa. Bola! Pro gol! Do Real Madrid! Mandou para a rede. O que só prova que boa ideia do futebol, você só descobre depois da jogada terminar. Se há o gol achado, pronto, está aí. Mas consegue o empate na hora certa e pode crescer no jogo. Cruzamento feito. Vai para a jogada. De fundo. Olha para a área. Mais uma bola para a frente. Vai começar tudo outra vez. No campo de defesa. O goleiro tem pressa. Sai na velocidade. Casemiro, manda para a frente. Arma, correria. Ronaldo faz o jogo fluir mais para sair aí do campo de defesa para o campo de ataque. Carvajal. Andre que faz o passe mais longo e foi bom o passe. Daeyong. Daeyong. A ideia é boa. A execução também. Vai se mexendo. Vai buscando espaço. Tem que encarar a marcação. Ameaçou dar uma gingadinha ali. Encarou a marcação. Olha que boa bola. A posição é legal. Marcelo. Desloca de maneira irregular. Essa alteração aí cai, ó. Mexida boa. Não é errada a substituição. Não é errada a substituição. Afasta o perigo. E vai ganhar só o arremesso lateral. E agora o Juiz está marcando e parando o jogo. Houve falta. Que biquinho na canela, hein? E foi muito forte, né, Kleber? Não pode deixar passar isso. Biquinho na canela é correto o cartão amarelo. E o Juiz agora marca a falta. E o Juiz agora marca a falta. Foi boa bola, hein? Foi boa bola, hein? Roberto. Jogou bola lá à frente. O lançamento feito. Fica entre um lançamento ou um chutão pra frente. Você pode escolher. Busca no meio. Faz o lançamento longo. O lançamento feito pelo goleiro. Fica entre um lançamento ou um chutão pra frente. Você pode escolher. Deu uma cochilada. Perdeu a bola. Foi falta. Vai pro arrebessu lateral. Joga longa lá pro campo de ataque. Agora foi uma na base da bola esticada. Alonso. Bola esticada. Coloca a bola à frente. Lançamento. Na chance do gol! Pega a mão e sabe que a chance era boa. E é uma bola que dá pra pegar. O torcedor sabe. E o cara que chutou também sabe, né, Charles? O que dava pra pegar mais em cheio dela. Ele fica ali preocupado porque ele poderia ter tido um pouquinho mais de calma, Cleber, pra posicionar o corpo melhor. Perde porque não teve um pouquinho de capricho. Foi boa a bola, hein? Usou habilidade e tocou boa a bola. Se precipita e dá uma tombada no adversário. Roberto. Pensa, pensa, estica a bola. Gabriel, dá uma gingada, vai pro fundo. Mas não tá fácil pra sair jogando, não. Mais uma bola pra frente. Limpou! Bateu! Esse costume pra dentro. Vinícius Júnior. Vinícius Júnior. Faz o jogo fluir mais pra sair aí do campo de defesa pro campo de ataque. Hendrik faz o passe mais longo e o juiz pega a falta. Cristiano Ronaldo. Concentração total ali na entrada da grande área. Bola perigosa, posição é boa! Bernardo Silva. O relógio chega a 40. Vinícius. Espetacular defesa do goleiro! Recebeu em boa circunstância. Mais uma bola esticada. Cometeu a falta. E leva o cartão amarelo. Tenta puxar contra-ataque. Tenta puxar contra-ataque. Foi boa a bola, hein? Busca no meio. Faz o lançamento longo. Torcida gostou da trama. Toca a bola à frente. Toca que foi bonito. Gabriel. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Chega com... Domínio Lepa-Dóvis que bateu! E agora o árbitro apita o fim do jogo! Na soma, né? Eu acho que na soma é dividir por dois. Eu acho que na soma o empate foi o mais justo. O Jornal da Globo, que vai chegar daqui a pouco na programação, vai mostrar pra você, claro, tudo que rola em Sul-Americana. A bola à frente. O Jornal da Globo, que vai chegar daqui a pouco na programação, vai chegar lá no meio. E aí? Música A bola à frente. Eu acho que na soma é possível. É isso aí. É isso aí. A CIDADE NO BRASIL